1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 Salve galera, Guberto com vocês mais uma vez e... Bom galera, hoje vamos aí pro primeiro videozinho aí de evolução No serve vai ser o S7 Vale Bombástico aí, como eu já tinha falado antes Foi também o mais pedido aí Então vamos lá manos, aqui ó, vai ser o nome Guberto aqui Vamos ver se vai dar né, porque se não der, aí a gente troca Vamos lá, será que vai? Opa, aí sim Hum, você quer ver um tutorial? Não, eu sou um expert Então vamos lá família, vamos lá família Hum, você quer ver um tutorial? Oh, on will go Oh, oh, oh Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Voltando aí galera, como vocês podem ver Já tá de noite já manos O peito da continha aí ó Deixei tudo bonitinho aí pra vocês Cada evolução de nível aí Esse negócio aqui eu vou deixar pra outra evolução Se não... Porque se não vai ficar muito feio essa evolução aqui E eu vou atualizar manos Porque deu dois minutos de vídeo né Eu vou atualizar dando... Fazendo uns PVPzinho aí pra vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos lá Mas antes do PVP galera Vamos aqui nas práticas né Vamos upar aqui ó Vida ainda não Eu sem querer tinha upado os negócios tudo Vamos lá véi Uma Duas Três Quatro Pronto Essas daqui dá pra usar né Uma Duas Três E aí quatro Vou fazer uma fusão Aí já dá pra colocar na vida Aí já fica tudo equilibrado já Opa Um salve pro Robin aí ó E um salve aí pro Fanatic mano Os cara reconheceu aí É nóis Tamo junto Vamos lá upar as práticas Vai hein Upar as práticas Ah Ah moleque Bom galera agora vamos lá pros PVP ó Continho aí Tá Bairro Zobedos Porque eu ainda não coloquei tudo Mas Eu vou dar uma ajeitadinha nela E na próxima evolução vai ficar ó Filé Então vamos lá Ave Maria Olha quem nós pegou galera Uma tal de Gabriela Niel 23 de mais 10 De mais 10 mano Nossa Sem chance Caramba Perdi minha porcentagem Vou perder minha porcentagem à toa O que ela vai fazer Mas enfim né Acho que um FUN Um FUN Um FUN Acho que pega lá hein Vamos lá ver 10 13 Meio Relevo Mais um pouquinho menos Não sei se pega né Vai Olha aí A pegar na jaca mano A pegar na jaca galera Ih vai voar Hum Mas tem um tatu hein Se vacilar mas não tá tudo Opa Opa nada Acho que é 1.0 vento vai 1.4 Acho que dá pra pegar então Vou bater bem na bundinha dela Nove de distância 1.2.3 Hum 96 Acho que vai pegar bem Bem do arraspando assim Olha moleque Nego tá jogando Nego tá jogando Hum Vamos minha filha Joga Eita Se nós ganhar Esse PVP Malandro Acho que errei Efe Úngulo 15 Pensei que tava Úngulo 20 Ah mano Espera Ah não né Se ela não me acertar Eita Mano Se eu tivesse um gelo Vamos tentar né galera Quem arrisca Quem arrisca Não petisca né Então vamos lá Tentar né Hum Cai 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 Ah moleque caiu Caiu já tá bom Não adianto nada Que boda Nossa senhora Ela não fez isso Caiu Nossa É agora família Será que Será que a gente mata família Matamos Ganhamos 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 Moleque A menina vacilou Ganhamos A primeirinha Aí ó Nossa senhora Ela vacilou Demais 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 Nossa senhora Manos Você tá É maluco Ganhamos Até uma eco Pensinha Aqui ó Vai dar até Pra upar Uniu 21 Acho Não sei Vamos ver É acho Que o pô Nível 21 Ou não Não O pô Não pô Ainda não Galera Bom galera Por hoje é só Vou me despedindo Aqui Tô meio corrido Foi mal Foi pouco Tempo de vídeo Aí Mas Nas próximas Revoluções Eu vou Eu vou Tentar Ficar com Mais tempo Esses vídeos Assim E é isso Manos Deixa eu mandar Um salve Aí pro Otávio Que fez Minha intro Aí Ficou Monstro Mano É nóis Tamo junto E galera Vamos chegar A 300 likes Vai Mesmo Se já chegou Aí ó 300 likes Continua dando Like Pra divulgar Demais Esse vídeo Que Essa série Vai Vai estourar Vai estourar Eu Acho que vai Estourar E vamos lá Mete Soco Like Soco Like E é isso Se inscreve No canal Se não for Inscrito E É nóis Meus Manos Nas próximas Revoluções Vai ter Mais Mais Tempo Garanto isso Pra vocês Peço desculpas E é nóis Tamo junto Valeu Fui É nóis Tchau 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 Tchau